E tá começando mais um episódio do CosmoCast, tô aqui com a minha parceira Luazinha E hoje nós temos um convidado pra live especial que é ninguém mais ninguém menos do que ele O próprio Saturno, Saturninho Saturnão Ai gente, que isso, parem por favor, eu sou incrível mesmo É, e o público aqui quer saber, Saturno, qual que é o segredo pra tanta beleza, cara? De onde surgiu esses seus anéis? Conta aí pra nós Ai gente, esse é um papo de milhões de anos atrás, por mais que eu quisesse eu não consigo me lembrar Ah, não vem com desculpa não, Saturno, a gente sabe aqui que tu sabe muito bem, vai Ah, tá se fazendo de modesto ele É, tem essa de modéstia aqui não, Saturno, tu pode fazer um esforcinho que a gente tem todo o tempo do universo, moleque Ai, tá bom, já que vocês insistem, olha, se eu me lembro bem Ai, vocês são todas as minhas Luazinhas favoritas Eu amo cada uma de vocês igualmente Ó, você vai se chamar Titã, você vai se chamar Encélado e você... Ah, ai meu Deus, gente, calma que é muita Luazinha, viu? Mas ó, fica tranquilo porque papai vai cuidar de cada uma de vocês e... Ué... Ah, papai? Luazinha, o que que você tá fazendo? Eu não sei papai, alguma coisa desconfigurou a minha órbita Então faz alguma coisa, tu não pode orbitar tão perto de mim Eu não controlo a minha órbita papai, eu acho que eu vou Ai, não, 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 não Ah, minha crosta, por que que isso tá acontecendo comigo? Calma, enzo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem No, não, emzo Isso está acontecendo Por favor, enzo Saturno 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 O que? Tá tudo certo contigo, irmão? Tá meio pálido, cara Claro, claro que eu estou bem. Tem certeza, cara? Parece que você viu um fantasma. É, fantasma de uma lua morta, só se for. Não, não, claro que não. Jamais, tá tudo certo. Papai?